Música Amor e amizade indo embora Nos ferimos todo dia Eliminando toda alegria Eu era como um brinquedo E agora Que estamos separados Magoando um ao outro As lágrimas que rolam são falsas É apenas nós mesmos O que ainda Mostramos de emoção O ódio oculto em nossas almas As mentiras Bem em nossos olhos Você e eu não tínhamos estrutura Eu tentei o mais que pude Te mostrar que estava certa Não precisa se esconder A verdade não é tão dura assim Encare-a e fique firme Essas lágrimas que rolam são falsas E é pena de nós mesmos Que ainda Mostramos de emoção O ódio oculto em nossas almas As mentiras bem em nossos olhos Nós não temos Nós não temos o direito De chorar por pena 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 É pena de nós mesmos que ainda Mostramos de emoção O ódio oculto em nossas almas As mentiras em nossos olhos Nós não temos Nós não temos o direito De chorar por pena De chorar por pena Nós não temos Nós não temos o direito De chorar por pena De chorar por pena Nós não temos Nós não temos o direito De chorar por pena De chorar por pena Nós não temos Nós não temos o direito De chorar por pena De chorar por pena De chorar por pena De chorar por pena Nós apenas não seguiremos O caminho De chorar por pena De chorar por pena De chorar por pena Obrigado.